Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou eu, Pastor Ademê de volta, para mais um vídeo que você vai gostar. Dessa vez é a parte 2, não é daquele vídeo que eu fiz com o Pastor Abram sobre o que é igreja. Dessa vez ele vai comentar um pouquinho sobre a problemática das denominações, ou da proliferação de denominações. É um assunto bem importante. Você já sabe, está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal marcando o sininho das notificações, dá o seu like, tá bom, e compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora para o vídeo e roda a vinheta. Estou chegando aqui, bom, eu moro no Nordeste, então já há 15 anos estou aqui no Brasil, aqui no Nordeste também. Porque às vezes me surpreende que tem irmãos evangélicos, tem problema dentro da igreja e logo se separa e começa outra igreja. Eu não estou vendo que realmente, raramente você encontra uma situação em que duas igrejas estão se unindo para realmente ter uma igreja só. Eu não me lembro então, eu sei que nós chegamos aqui, eu cheguei ao missionário, para pregar o evangelho, para apoiar as igrejas reformadas então aqui no Brasil, que já tem uma história também desde 1620, então aqui no Brasil também. E eu sei que as igrejas reformadas, por exemplo, então tem muita afinidade com as igrejas presbiterianas, por exemplo. E seria muito bom para procurar contatos e ver como poder cooperar e talvez se unir. Só que eu acho que isso, politicamente, é um pouco mais complicado, porque tem certos aspectos da política eclesiástica, a estrutura da igreja, que deixa então as duas confederações mais separadas. Mas eu acho que deve ser possível para realmente ter uma cooperação em vários aspectos. Fazendo essa reflexão é justamente porque a gente acabou vindo desse contexto de particularidade de igrejas. Então, às vezes a gente percebe que, porque sempre começa uma comunidade nova, como o senhor acabou de citar. O cara, de repente, tem algum assunto na igreja que ele está participando, ou ele não concorda com alguma doutrina, ele rapidamente sai, ele nem luta para poder aprender mais, ele sai, e então começa uma outra comunidade. Isso é muito comum, principalmente no meio da pentecostal. Entendeu? Entendeu? Então é muito comum isso aí. E isso demonstra muitas vezes que as pessoas não têm apreço pela igreja. É, posso me imaginar. Isso é realmente uma coisa ventanosa, porque relativiza muito a igreja, o que a igreja é. E as pessoas realmente não têm firmeza, não têm como criar raízes verdadeiramente. formar família nas igrejas, porque de fato as coisas são tão soltas, tão abertas, que se eu não concordar, eu simplesmente saio e começo outro. Como se fosse corromper mais fácil do mundo. Você tem ideia? Aqui no Brasil, pelo menos, qualquer pessoa mesmo pode chegar, alugar um salãozinho, botar um nome e dizer que é pastor. Não há nenhuma preocupação maior com essa ligação da igreja histórica. Infelizmente, isso parece mais uma perda de identidade. É mais fácil, acho que, como dizer, rasgar a igreja, do que realmente construir, edificar a igreja juntos. Porque no momento que houve uma separação, isso é uma coisa que dificilmente você pode recuperar, porque o coração das pessoas, às vezes, fica, como dizer, amargo, e não quer mais voltar um para o outro. Às vezes custa uma geração para realmente recuperar. Na Holanda, eu era pastor por muito tempo na Holanda, e na história da igreja ali, nós temos certas histórias que as igrejas reformadas se uniram. Em 1892, por exemplo, duas denominações se uniram e formam uma igreja reformada. Isso realmente, então, foi um grande milagre. Isso se chama milagre do século XIX. Milagre do XIX. É, mas o que sempre acontece, se você junta duas denominações, sempre tem o terceiro grupo que não concorda e sai. Quase cada união de igrejas isso acontece. Infelizmente, mas é assim. O senhor, você, como um reformado já de muito tempo, crescendo essa cultura reformada na Holanda, para o senhor, o que representa essa baixa de membros de igreja? Qual é o peso que há para a própria igreja e para uma pessoa que abandona, assim, sai da igreja? Porque isso é muito comum aqui, né? Então tem muito... Esse negócio de sair o tempo todo, ir para outra igreja, pular de engalho em galho, né? Tipo, eu vou para uma igreja pentecostal. Ah, não gostei dessa aqui, não. Eu vou para um anel pentecostal. Ah, não gostei dessa, vou para uma batista. Ah, não gostei dessa, não. E você fica pulando de galho em galho, não é? Como é que o senhor enxerga isso? Isso acontece muito na Holanda também? Está, hoje em dia, está acontecendo muito mais. E eu acho que isso também é uma influência dos evangélicos, que facilmente, então, começa um novo grupo, nova igreja. E isso tem uma influência também nas igrejas reformadas, que jovens às vezes procuram a sua igreja. Mas, originalmente, as igrejas reformadas na Holanda, a família era uma pilar da igreja. Então, os meus bisavós, avós, pais, toda era da igreja reformada. E assim, os nossos crianças, então, estão no mesmo caminho. E, é, eu sei que na igreja coisa pode acontecer que você não concorda. E eu acho que uma pessoa tem que ser humilde e não logo rasgar a igreja ou sair da igreja porque você não concorda com as coisas. Você tem que estudar a Bíblia e, realmente, se você está convencido que a Bíblia está ensinando de outra maneira, então, você, então, pode ensinar isso também com muita paciência, então. Eu acho que não, o nosso, como dizer, alvo não deve ser realmente para rasgar a igreja porque, muitas vezes, muitas pessoas saem e se perdem, então... O problema não deve ser a primeira opção, né? Não, não, não. Se tem algum problema, geralmente, a pessoa acaba encarando como sendo a primeira opção. Não, não, eu acho que não. Primeiro ponto de confronto... Ah, não dá mais tempo. Não podemos ser sismáticos. Tá. Nós, realmente, devemos edificar a igreja e procurar, realmente, se aprofundar o que a palavra de Deus está dizendo e buscar a paz também e, às vezes, então, se submeter à liderança da igreja. Pessoal, é isso aí, certo? Não se esqueça de curtir, beleza? Dá um like aí nesse vídeo, compartilha nas redes sociais e se inscrever também, né? Aproveita e se inscreve porque você está atualizado um pouquinho com as notificações de novos vídeos aqui no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho